Você queria uma PCX, agora você vai querer a N-Max, mano Aqui na Last RR, aqui ó, dá uma olhada aí, ó O porta-capacete do negócio ABS nas duas rodas, nego velho Prea-disco nas duas, PCX tem isso? Não tem, né? Então, beijo pra você Aê, tio Ah, você é mudo Entendeu? Tá escutando o barulho da Ornetinha? Ornetão, Ornetão, Ornete, chame do que quiser Botocablog, Cachorro, Avenida Adéria Shopping Lombadinha, Lombadinha Barulhinho original, né? Certo? Você que tá chegando agora no canal, eu estou gravando esse vídeo Único e exclusivamente, olha esse maluco, ele é mó louco, tio Olha que charoto, olha que charoto, caralho Vai fazer merda, caralho Estou gravando esse vídeo Único e exclusivamente pra filmar o carro louco do Jetta fazendo bosta Quero apresentar pra vocês, eu não consigo, velho, que é esse doido O xarope Tava gravando? Arrombado Tava gravando? Tava gravando? Tava, mas eu tô tentando anunciar o vídeo aqui, falar as palavras Mas ficou da hora Tava gravando o Jetta Tava gravando o Jetta Eu quero mostrar pra vocês, mas esse arrombado não deixa Isso aqui, tá vendo? Barulho original, né? Apertou o barulho Viu? Mudou Agora nessa moto tem o barulho, só o cano, moleque Por quê? Porque essa moto tem um borazinho Instalado no barulho Viu como é que ficou? Diferente? Não ficou diferente? Ficou diferente, não ficou? Maluco, aê, mano É de tiração, mano Vai, caralho É isso, mano Ué, caralho O cabaço da Rony de um cagão de Jetta Trânsito, trânsito, trânsito É do barulho Gostou do barulho do Rony, então? Faz o retorno aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo, caralho E foda-se aqui Onde que ele vai fazer retorno nessa porra? Cadê ele? Cadê ele, tio? Toda vez dá errado essa porra, mano Então, mano A parada é a seguinte Esse bagulho aqui é o Borozinho Pra você comprar É no site www.borozinho.com.br Corra, mano O combinado era fazer o retorno aqui, caralho Nossa, o sujeto tá com 135 De óleo Tá quente que só porra Quer andar barulhento aí, ó Viu? Você anda barulhento, se quiser Se não quiser Opa! Salve! Ele parou no parol Vambora Olha ele aí, ó Não quer fazer barulho? Você não quer fazer barulho? Você desliga É um aluco, acho que me conheceu Olha ele É louco, caralho Ei, bicho, que louco, velho Xarope Sem barulho, sem barulho Barulho em original Sem problema com as polícia De você tomar um pega aí no comando E sua moto ir pro pátio Certo? Tem barulho esportivo E tem barulho original Na mesma moto Sem precisar trocar Escape Sem precisar Pô, mano, esse maluco é xarope, mano Ele é louco, tio Ele, mano, ele usou muita droga, velho Calma com ele, tio Aí você quer mudar o barulho Quer fazer uma graça Muita barulho, mano Tá borado Tá borado Sei lá Tá dois pontinhos Tá bom, brincadeira, vai, vai Sei lá, mano Mas tá bom Tô, tchau, 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 tchau Deu pra brincar, Jornetinha? É aqui que entra! Jornet, rapaz! Obrigado! Deixa essa porra! Deixa essa porra! Entra aí! Fechou? Fechou! Sem barulho? Original! Estica! É aqui? Agora fecha, fecha, fecha! Sem barulho, sem barulho! Fechou! Sem barulho? Borozinho fechado! Original! Original! Abriu o farol! Só falta colocar um no Jetta agora! Ah! Caralho! Quer colocar um no Jornetão! No Jornetão! Na XJ! Na R1, na 900 RR! Vai! Derruba! Derruba! A moto é sua! Derruba! A moto é sua mesmo! Foda-se! Mal couro é sua! Mal couro é sua! Mal couro, Sara! A R1 é mais caro, viu? Vai, Néza! Mano, esse bagulho é da hora, tio Eu quero uma, pai, eu quero uma, pai, dá uma pra mim, pai Vai trabalhar e comprar não, pra ver Cadê o Jeta, arrombado? Esse cara vacilando com essa porra, não dá não, tio O site tá aí Na descrição do vídeo Tá aí mostrando na tela pra você Segue, turma Desliga Barulhinho Original Liga Desliga Viu como muda? Cara, essa porra tá quente pra caralho Muda, não muda? Fica mais legal, né? O que? Mamar eu? Mamar? Você vai mamar? Vai? Então tá Vem Você vai mamar eu? Você é feio pra caralho, mano Mano Falou um bagulho pra você Falou um bagulho pra você Aonde tem radaio de velocidade? Aonde tem radaio de velocidade? Aonde? Aquele barulho ali? Tem porra nenhuma Eu passo com a minha moto direto ali Nunca chegou multa Ai caralho É Que isso cachorro Olha que louco, mano Esse é xarope, mano Esse maluco ele é totalmente i13 Tá ligado? Ele é totalmente louco, mano Ele é psico, mano Vamos lá atrás dele Ai caralho Você vai tentar fazer um vídeo Vai apresentar um produto Isso sai merda, velho Porque é dois loucos, caralho Certo? Mas é dois loucos que inventou um jeito De você não se fuder no comando Certo, mano? De você pegar uma viagem De trezentos quilômetros Certo? E você não precisar trocar de escape Pra pegar uma viagem de trezentos quilômetros Certo, mano? Você vai poder viajar com o seu bagulho Você desliga o borózinho E você vai no silêncio De boa, sem cansar a sua orelha Certo? Ai você quer chegar Se chegou na cidade Quer fazer um tumulto no fluxo Liga o bagulho Certo, mano? Vai viajar? Desliga a parada Pega estrada de boa Vai E dá pra trocar uma ideia Ou não Certo, mano? O bagulho é desse jeito, cachorro Entra no site Borózinho.com.br Adquira já o seu O da Horneteira Eu não vou falar preço Porque o vídeo vai ficar aí Entra lá no site Consulta o preço Tem o Televendas Quem vai atender Vai ser esse cara aí Ou então a mulher dele Entendeu? Porque nós é motoboy Nós não tá Nesse bagulho Quem quiser pra moto pequena Tem também Eu tenho na minha Factorzinha Minha Factor 150 A gente instalou Ficou sucesso Já tamo vendendo É desse jeito O pessoal tá pedindo O vídeo Faz o vídeo Instalando Faz o vídeo Instalando Faz o vídeo Instalando Calma aí Calma aí Muita calma Nessa hora Tio Vamos fazer o vídeo Instalando Borózinho Vamos fazer o vídeo Instalando aí Na moto do cliente Aí que tava agendado Só que choveu E o cara Não tinha o lugar Coberto Então a gente Reagendou a instalação E não deu pra fazer Certo mano Mas a gente Vai fazer o vídeo Ensinando a instalar Instalando você A ver Se dá pra instalar Ou não Na tua moto Morou? É desse jeito que é É assim que é Moleque É nóis Moleque doido Tamo junto Eu não tamo Cachorro Calma a boca Caralho Tamo junto Cachorro Tá aqui o barulho Não quer fazer barulho Você faz barulho Também Quer fazer barulho Não faz também Caralho Então é isso Cachorro Muito obrigado Por assistir Por comentar Inscrever Compartilhar Opa Acabação Deixando a moto morrer E até o próximo vídeo Tá ligado tio É nóis É